Olá, bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira começa agora. E na madrugada deste domingo, um feirante foi morto a tiros enquanto caminhava. O crime foi no São José II, na Zona Leste, e um comerciante também foi morto na mesma zona da cidade. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, o feirante Israel Quirino Araújo, de nascimento de 52 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo, aqui na Rua 15 do São José II, na Zona Leste da capital. De acordo com testemunhas, a vítima estava a caminho da feira por volta das 4h30, quando dois homens em uma moto efetuaram três disparos contra Israel. Ele era bem conhecido pela vizinhança e ninguém sabe se ele tinha briga com alguém. Os homens atiraram e foram embora. O feirante chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda aqui na Zona Leste, o comerciante Lassimar Santos Pinto, de 22 anos, foi morto por estrangulamento na madrugada deste domingo, na casa onde morava, localizada na Rua Tumalinas, no Nova Floresta. A família suspeita que um amigo da vítima, identificado como Francinei, seja o autor do crime. Os casos vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Um posto de gasolina que fica na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus, foi assaltado. Uma funcionária chegou a ser levada para o hospital depois da ação dos bandidos. Foi no início da tarde deste domingo. Alguns dos funcionários estavam almoçando quando dois homens anunciaram o assalto. Os assaltantes estavam em uma motocicleta. Eles renderam os frentistas e levaram todo o dinheiro. Uma das funcionárias, que está grávida de sete meses, chegou a passar mal. Ela foi socorrida por um caminhoneiro que passava pela área e levada ao hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, também na Zona Norte. Segundo os funcionários do posto, os assaltos são constantes. Todo dia, quando não é a noite, é de dia. Você já foi assaltado aqui? Não tem mais conta, não tem mais conta, já perdi as contas já. Um cliente que colocava a gasolina no posto viu tudo e fugiu antes de fazer o pagamento. Na hora de passar o cartão, ele viu a arma, ele largou, jogou a máquina do cartão no chão e ficou sem pagar as 50 contas. A ação dos bandidos durou cerca de três minutos. E na madrugada de domingo, um militar do exército foi baleado durante o transporte de urnas eletrônicas para a comunidade Santo Antônio do Macujá, distrito de Maués, ali no interior do estado. O militar estava em uma embarcação regional e fazia parte da tropa que acompanhou o processo eleitoral na comunidade. Apesar do susto, o ferimento não foi grave pela manhã, militares fizeram a varredura do local e um suspeito foi preso e encaminhado a Manaus. Neste segundo turno, parte do eleitorado amazonense mostrou insatisfação com a classe política. As abstenções e os votos nulos e brancos somaram 50%. Mais de um milhão de eleitores deixaram de escolher um dos candidatos. Apesar disso, o pleito eleitoral foi tranquilo na capital. Já no interior, o TRE registrou várias denúncias de crimes eleitorais. Uma eleição mais tranquila na capital, porém com algumas ocorrências de crimes eleitorais no interior. Entre elas, compra de votos, boca de urna, distribuição de requisições para a compra de combustíveis e transporte ilegal de eleitores. Quanto ao interior, nós tivemos cinco registros. Em especial, nós tivemos um registro em Presidente Figueiredo, para apuração de requisição de combustível. Não houve prisão, já visto que se trata de uma investigação. E caso seja confirmado, esse procedimento irá ser encaminhado à Polícia Federal. Outros dois incidentes nós tivemos em Itapiranga e Maranhã. Esses dois foram por desobediência e acata em razão da embriaguez. A questão grave foi em Itacoatiara. Nós tivemos o confronto entre coligações, onde tiveram algumas pessoas lesionadas e esse procedimento será feito pela Polícia Civil. Em Borba, uma vereadora é investigada por suspeita de compra de votos para uma das coligações. E em Novo Aripuanã, o ex-prefeito Raimundo Robson de Sá é suspeito de transportar eleitores e distribuir santinhos. Em todo o Estado, 40 urnas eletrônicas tiveram problemas e 26 delas precisaram ser substituídas. Nestas eleições, muita gente deixou de votar. Mais uma vez, muitos eleitores amazonenses se mostraram insatisfeitos nas urnas. O número de abstenções e de votos nulos foi ainda maior neste segundo turno das eleições suplementares aqui no Estado. Enquanto que no primeiro turno, cerca de 570 mil pessoas deixaram de votar, neste segundo turno, mais de 600 mil eleitores não foram às urnas. Ainda no primeiro turno, cerca de 218 mil pessoas anularam o voto. No segundo turno, foram mais de 342 mil anulações, o que mostra a insatisfação dos amazonenses. No fim da apuração, o amazonino Mendes do PDT teve pouco mais de 59% dos votos válidos e Eduardo Braga do PMDB quase 41% dos votos. Amazonino é o novo governador do Estado do Amazonas. Como foi falado na matéria, o amazonino Mendes foi eleito governador do Amazonas pela quarta vez. Durante a comemoração, ele disse que o número de votos nulos preocupa e é um alerta. O amazonino também abriu as portas para Eduardo Braga. Antes da apuração terminar, a movimentação de líderes partidários e cabos eleitorais já era grande no comitê central de campanha. Amazonino Mendes chegou por volta de sete da noite, quando quase todas as urnas já haviam sido apuradas. Amazonino foi eleito governador pela quarta vez. Ele agradeceu os votos que teve e disse que a quantidade de nulos é um alerta. Além disso, abriu as portas para Eduardo Braga do PMDB. Aquele muito empenho da sua função, senador, ele é um amazonense e em razão da função que fizeram-se, as portas estão abertas para ele. Ao lado de vereadores de Manaus, deputados federais e estaduais e senadores, o governador eleito também falou sobre as prioridades e destacou combater o desemprego. 300 mil amazonenses que perderam o emprego. Minha luta no palácio, no governo, será primordialmente, dia e noite, a busca da reintegração do emprego dessas pessoas. Ele escolheu o ex-secretário estadual de saúde, Francisco Deodato, para coordenar a transição. O primeiro compromisso de Amazonino Mendes depois do direito não será em Manaus, e sim em Brasília. Ele vai reunir com o presidente Michel Temer, acompanhado do senador Omar Aziz e do deputado federal, Pau Derney Avelino. A Zona Franca deve ser um dos assuntos em pauta. Aos 77 anos, Amazonino volta ao poder depois de cinco anos longe da vida pública. O último cargo dele havia sido de prefeito de Manaus entre 2009 e 2012. E o candidato Eduardo Braga também falou com a imprensa. Ele disse que não vai fazer oposição por oposição ao novo governo. Braga foi derrotado com quase 20 pontos percentuais de diferença. A coletiva marcada para as sete e meia da noite começou com 20 minutos de atraso. O candidato derrotado, o senador Eduardo Braga, do PMDB, chegou acompanhado do candidato a vice, Marcelo Ramos. Eduardo Braga parabenizou o candidato eleito Amazonino Mendes e disse que vai apoiar o governo desde que ele traga melhorias para o Estado. Nós não faremos oposição pela oposição. Nós defenderemos aquilo que for bom para o Amazonas, independentemente de ser uma proposta do Amazonino ou não ser uma proposta do Amazonino. Questionado sobre uma possível candidatura em 2018, Eduardo Braga disse que ainda é muito cedo para falar disso, mas que deve continuar aliado a Marcelo Ramos. Mas o importante é que a gente sai com o peito cheio de certezas de que nós cumprimos o nosso dever. Nós não deixamos de fazer nada do que podíamos fazer. E cumprimos o nosso papel. E mostramos para o povo aquilo que é a realidade do Estado do Amazonas. Agora vai caber o Amazonino corresponder aquilo que ele falou para a população e aquilo que ele fez para poder conquistar os votos que conquistou. Eduardo Braga recebeu cerca de 515 mil votos, número menor que o de abstenções, por exemplo. Nesse segundo turno, mais de 560 mil eleitores em todo o Amazonas deixaram de votar. São 10 horas e 12 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho